Eu nasci em Garanhuns, bela e amada cidade do nosso agresse meridional, a Cidade das Flores. Um ano antes, a última sala de cinema remanescente das quatro que ajudavam a vida cultural do município havia sido fechada. Lembro do Cine Veneza, com seus três conjuntos de escadinhas na calçada que levavam a lugar nenhum e que ficavam na esquina da minha casa. Muitas vezes, sentada nessas escadinhas, sonhei com a tela grande. Por entre os entulhos e olhando por entre as grades, imaginei filmes inteiros com minha força infantil. A boa notícia é que o tempo passou. E agora estou aqui, na tela da TV Clube, no plano aberto, emocionada por poder dizer com orgulho que Garanhuns agora tem cinema outra vez. E não só Garanhuns. Os projetos da Fundarp caminham por Goiânia, Fernando de Noronha, mês que vem começa o segundo Festival de Cinema de Triunfo e, para conversar sobre isso, recebemos a presidente da Fundarp, Luciana Azevedo. Olá, Luciana. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque a gente vai falar de um assunto que faz parte da minha vida, que é o cinema no interior. Eu vivi a minha infância em Garanhuns com o cinema fechado na esquina da minha casa e louca para assistir filmes na telona. E agora, essa coisa está se espalhando pelo estado de Pernambuco, graças a vários projetos da Fundarp. E eu queria que você explicasse para a gente o que é que está sendo feito no interior nessa área do audiovisual. Pois é, veja, é uma diretriz do governador Eduardo Campos, a interiorização do fomento à cultura do cais ao sertão. E, na área de audiovisual, como ele próprio diz, cada vez mais o cinema pernambucano está sendo aplaudido, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Basta ver as premiações. E a gente tem investido em todo um conjunto de ações que a gente diz que é de forma holística para dinamizar toda a cadeia produtiva do cinema. Fizemos os planos de ação do audiovisual nas 12 regiões do estado e sintetizamos tudo no primeiro edital do audiovisual de Pernambuco. A partir daí foram definidas prioridades por cada região. Exatamente, prioridades na área de formação, na área de preservação, na área de pesquisa, na área de difusão cultural, na área de finalização, tanto de curta como de longa, com programas de conteúdo de TV, como é o caso do Plano Aberto, que vem deste edital. Junto com o setor, nós criamos também o primeiro festival gerenciado pelo poder público de audiovisual, que é o Festival de Triunfo. Que vai ser agora em agosto. Que vai ser agora em agosto, com edital, edital nacional, e a gente recebeu muitas e muitas propostas. Vamos ter, inclusive, lá toda uma mostra de cinema de animação para o público infanto, juvenil. Quem está começando, empolgar já do princípio. Já vai sendo mexido com esse processo, porque, inclusive, a gente criou o primeiro curso técnico em cinema de animação do Brasil, com alunos de escola pública. E esses alunos vão formar o jurinho para uma premiação desses concorrentes na área infantil, e estamos também, além da criação de cineclubes no estado inteiro, nós também estamos reabrindo o que a gente chama de cinemas de rua, como você mesmo falou aqui. Então, fizemos agora uma parceria com o prefeito Luiz Carlos de Garanhões e vamos reabrir a estação ferroviária de Garanhões, que funcionava como uma casa da cultura e agora vai ser a estação regional da Fundarpe, em parceria com as prefeituras e com o tecido cultural da região. Vamos estar em Goiana e em Palmares, quer dizer, Mata Norte e Mata Sul. É o Apolo em Palmares e o Politeama em Goiana. Exatamente. O Cine Teatro Triunfo, a gente abriu com o festival e depois ficaram acontecendo ações, mas agora ele vai ficar permanentemente funcionando como um Cine Teatro pós o festival. E todos são cinemas tradicionais que estavam fechados há muito tempo, né? Totalmente abandonados, né? E sem falar do Cinema São Luís, que a gente consegue abrir no segundo semestre, ou seja... E agora é certo, é patrimônio, né? Foi publicado no Diário Oficial, né? Exatamente. É patrimônio, está sendo gerido pelo poder público, em parceria com a Comissão do Audiovisual. Então, a gente está fazendo todo um investimento na área de cinema, desde da formação, como você colocou, né? Até o incentivo à produção e distribuição de produtos. E é importante dizer que a gente investiu, vai investir até o final de 2009, 20 milhões na área de audiovisual. E aí, só em editais, nós estamos fechando 2009 com mais de, quer dizer, por ano, né? Mais de 23 milhões em editais de fomento, no audiovisual e nas outras linguagens também a mesma quantidade. Então, isso é importante porque cada produtor, né? Ele pode ter acesso ao fomento de forma democrática, porque é edital. Então, a gente está construindo através dos fóruns e das comissões das regiões. Fizemos os planos de ação com os fóruns e as comissões das regiões. Vamos ter uma estação cultural prioritariamente com a área de audiovisual nas 12 regiões do Estado, que é permanente. Luciana, e Noronha? Pois é. Noronha, desde o primeiro fórum que fizemos no primeiro ano da gestão Eduardo Campos, a prioridade que eles levantaram foi exatamente a questão do cinema. Então, a gente espera que esse ano a gente ainda faça a licitação. Acabamos de vir de lá. Fizemos uma oficina de cineclubismo. Então, vai ser super importante porque não só para os próprios moradores da ilha... Claro, que ficam lá isolados. Ficam isolados, mas também porque a ilha recebe, é, vamos dizer, turistas do mundo inteiro. E é super importante que a gente possa ter esse espaço de conectividade entre os ilhéus e Pernambuco e os que visitam a ilha e Pernambuco. Luciana, e quanto ao valor dos ingressos para esses cinemas? Tem alguma forma... Vai haver alguma forma de controle para que esses ingressos tenham preços mais populares ou não se pensou nisso ainda? É, veja, na realidade, a gente está falando de política pública de cultura, né? Para que a população tenha cultura como um direito de todos. Direito de criar e direito, vamos dizer, de usufruir dos produtos culturais. Esse é o foco principal, tanto do cinema São Luís como dos demais. Do ponto de vista, vamos dizer, do pagamento, a gente terá, sim, um pagamento simbólico, né? Para garantir uma manutenção básica. Claro, necessário. Mas, enquanto poder público, eu acho que o principal desafio é a gente sair daquele percentual, né? Que tanto o Ministério da Cultura fala que só 13% da população tem acesso, né? Uma vez no ano há um cinema e a gente quer sair, né? Vamos dizer, desses índices de exclusão cultural, porque a gente sabe que qualidade de vida hoje tem como índice de desenvolvimento humano o acesso à cultura. Parabéns pelo trabalho, é um prazer estar contigo aqui outra vez e espero que a gente se conte mais vezes. Sei que vamos nos encontrar porque tem muitos projetos aí pela frente, né? Pois é. Para mim, a felicidade, imagina, é 100% maior de poder estar participando desse momento histórico e querendo registrar também que é uma preocupação do governador Eduardo Campos não ter a descontinuidade pós a gestão dele. Então, ele está enviando para a Assembleia Legislativa a primeira lei que institui no país a política pública de cultura no âmbito estadual. Então, é uma conquista agora de todos. É essencial. Obrigada, Luciana.